Começam o dia louvando o imperfeito, o tempo que se inclina para o lado partido, as escassas laranjas que se tornam amarelas no meio da palha, as talhas sem vinho. Olham por dentro a brancura da manhã e em tudo quanto auxilia um homem no seu ofício. Louvam o vulnerável e o inacabado. Estão sentados à soleira dos espaços, trabalhados devagar pelo silêncio. Quando Deus voltar, não terá de arrombar todas as portas. Amém.